A Casa dos Segredos Gabriela diz que ao ver César com outra mulher só teria vontade de os matar. É conhecida do público a relação tempestuosa entre Gabriela e César, concorrentes da Casa dos Segredos. É conhecida do público a relação tempestuosa entre Gabriela e César, concorrentes da Casa dos Segredos 7. Após a saída de César e permanência de Gabriela dentro da casa, as dúvidas instalam-se na cabeça da Algarvia. Esta madrugada, em conversa com Isabel, a jovem fez algumas revelações. Dizendo que tem medo de ser uma frustrada se acabar com César, revela ainda ter medo de ainda pensar nele mesmo se estiver com outras pessoas. A jovem disse ainda recear que acabem o namoro e seja depois obrigada a ver César com outra pessoa. Só teria vontade de os matar, sei que não iria ultrapassar as coisas assim, tenho muito medo, muito receito, disse a colega. A jovem foi mais longe e disse até que se assim fosse, teria de mudar de país. Abre aspas, para me proteger nesse sentido, só para não ver feliz com outra, porque até pode não estar feliz mas ele vai mostrar que está, só para não ver prefiro que isto não acabe ou então tenho que ir para outro. P.A.I. Agudo. S. Fecha aspas, disse. Recorde-se que o segredo de Gabriela é ter sido perseguida por um ex-namorado que não aceitou o fim da relação. M.A.I. 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 M.A.I.